Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre como a posição de dormir do seu cachorro pode revelar muito sobre sua saúde e personalidade. Você já se perguntou por que seu amigo peludo se enrola em uma bola ou se estica como um super-homem enquanto tira uma soneca? Bem, neste guia, detalharemos as posições de dormir mais comuns para cães e explicaremos a ciência por trás de por que os cães dormem de certas maneiras. Primeiro, temos a posição donut ou bagel. Se o seu cão gosta de enfiar as patas embaixo de si e se enrolar para que a cabeça repouse no rabo, está é a posição em que ele está. Essa posição de dormir geralmente é adotada pelos cães nos meses de inverno ou outono, quando sentem frio. Isso os ajuda a conservar o calor e proteger seus órgãos vitais. No entanto, muitos cães felizes dormem assim, pois é uma maneira quente e confortável de descansar. Em seguida, temos a posição back ou crasilex. Se você encontrar seu cão deitado de costas esticando as pernas em ângulos específicos, é um sinal de que ele está confiante e relaxado com o ambiente. Essa posição também mostra que seu cão confia em você e vê sua casa como sua. Os cães que preferem esta posição de dormir são independentes e têm uma natureza calma. Se você vê seu amigo peludo dormindo de costas com outros cachorros da casa ou te abraçando enquanto cochila, é sinal de que ele precisa de carinho enquanto dorme. Os cães precisam de calor para regular a temperatura do corpo, e dormir costas com costas é um hábito que eles desenvolvem quando filhotes. Então, se o seu cachorro está se aconchegando em você, é uma forma instintiva de mostrar que ele confia em você e o vê como parte da matilha. Vocês já viram um cachorro dormindo de barriga para baixo com as patinhas esticadas para frente? Essa é a posição que lembra o Superman e é muito divertida de se ver. Mas sabia que essa posição não é tão comum? Os cachorros geralmente não dormem assim a noite toda, apenas em sonecas durante o dia. Isso porque é fácil para eles se levantarem, então eles adotam essa posição quando estão apenas tirando um cochilo. E se o seu cachorro dorme de lado direito? Essa posição indica que ele está relaxado, sem preocupações e muito confortável com você ao seu redor. Os cachorros que adotam essa posição geralmente são afetuosos e têm um vínculo estreito com seus donos. Já a posição de leão é quando o cachorro deita com os músculos tensos e contraídos. Isso ajuda a evitar que ele caia em um sono profundo e é uma forma de se livrar do estresse e ficar confortável. Os cachorros também podem adotar essa posição quando têm muita energia e preferem ficar em um estado de repouso onde podem se levantar e brincar a qualquer momento. E quando seu cachorro dorme em cima das suas roupas? Isso é um sinal de amor e carinho. Eles gostam do seu cheiro e querem estar perto de você o tempo todo. E não se assuste se o seu cachorro cavar antes de dormir. Isso é normal, pois os cães costumam cavar para se acomodar melhor e manter-se aquecidos. E aí, gostaram de saber mais sobre as posições de dormir dos cachorros? Compartilhem conosco como o seu cão dorme nos comentários abaixo e não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no nosso canal. Até a próxima! Se você gostou do vídeo, assine nosso canal. Agora dê uma olhada no vídeo acima. Ou assista este de baixo. Obrigado e até o próximo vídeo.